Ó Jesus, vida eterna no seio do Pai, vida das almas feitas à vossa semelhança, em nome do vosso amor e misericórdia, fazei-nos conhecer-vos, revelai-nos o vosso coração. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus na divina misericórdia, na força do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão e minha irmã, neste quinto dia de nosso Santo Terço da Misericórdia, neste ciclo novenário em que nós estamos refletindo as dores de Maria. E nesse quinto dia, a dor de Maria ao ver Jesus carregando a cruz. Prepare a sua água, daqui a pouco nós vamos juntos abençoá-la. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, faça aí nesse instante um curta, like, compartilhe depois com outras pessoas esse vídeo de oração. Deixe também o seu comentário e as suas intenções. Ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Sirene que vinha do campo e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguia o grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Lucas 23, de 26 a 27 Pensando na dor de uma mãe vendo seu filho sofrer, meditamos essa dor de Maria ao ver Jesus carregando a cruz, ali diante dos seus olhos. Jesus que veio ao mundo para falar de amor, de paz, precisou carregar o peso de nossas injustiças, de nossos pecados. Peçamos ao Senhor que Maria seja sempre um exemplo para nós, principalmente diante dos percalços da vida. Que nossos corações sejam acalentados na dor. Que compreendamos os mistérios de Deus com silêncio e sabedoria muitas vezes. Que aprendamos a superar os sofrimentos de nossa vida como Maria superou, entregando-nos à divina misericórdia do Senhor. Convido você, meu irmão, minha irmã, a elevarmos juntos nossas preces aos céus. Faça o seu gesto de oração sincera e coloque-se na presença do Senhor para iniciarmos o nosso terço de hoje. Amém. Oremos. Dá-nos, Senhor, a graça de compreender o oceano de angústias que fizeram de vós a mãe das dores, para que possamos participar de vossos sofrimentos. Choramos convosco, ó Rainha dos Mártires, na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no céu. Pela dor que sofrestes quando vistes o teu Filho Jesus com a cruz ao ombro, a caminho do Calvário, Virgem Mãe das dores, ouvi a nossa prece e alcançai-nos, Senhora, de vosso divino Filho misericordioso, pelos méritos de vossas dores e lágrimas, as graças que tanto necessitamos. Iniciemos, pois, invocando sobre nós a Trindade Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena. Receberás maior recompensa pela tua obediência e subordinação ao confessor, do que pelas próprias práticas em que te exercitares. Diário 933 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena Minha hoste amada reza pelos sacerdotes, especialmente neste tempo da messe. Diário 980 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena O silêncio é como a espada na luta espiritual, a alma tagarela nunca atingirá a santidade. Diário 477 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, agradam-me os teus esforços, alma que buscas a perfeição, mas porque te vejo com tanta frequência triste e oprimida? Diz-me, minha filha, o que significa essa tristeza e qual a sua causa? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, fica tranquila, minha filha, estou vendo os teus esforços que me são muito agradáveis. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, 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 Deus que fez os céus e a terra. Pai Eterno, na vossa misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água, pedindo a bênção sobre ela, que é fonte e origem de toda a vida e nós sabemos, Senhor. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio dessa água, ó Pai Santíssimo, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai, Senhor, por meio desta água, este fiel devoto, esta fiel devota, que agora reza comigo esta Santa Novena do Terço da Misericórdia, que todas as nossas necessidades sejam acolhidas e por essa água sejam abençoadas. Concedei, Pai Todo-Poderoso, que na vossa infinita bondade e misericórdia jorrem para nós as águas da salvação, para que nos aproximemos de vós com o coração sempre puro e possamos nos ver livres de todos os perigos do corpo e da alma. Isso vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho amado, que convosco vive e reina na unidade, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Bebamos com fé, com confiança, pedindo as bênçãos do Senhor a nossa água abençoada. Rezemos com muita fé, com muita piedade, com muita confiança no Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Honrando nossa Mãezinha do Céu, nossa Rainha e Senhora, vamos juntos rezar a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Que sobre vós derrame sempre a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Sua intenção, sua oração. Faça o seu pedido ao Senhor, para que na sua providência e misericórdia, Ele atenda o seu coração. Meu irmão, minha irmã, fique em paz. Muita força e coragem. Saúde no corpo e na alma. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Obrigado.